Nós temos novidades sobre o caso do cobrador de ônibus que foi morto dentro de um lava-rápido na zona leste de São Paulo. Luiz Fernando foi assassinado por ciúme um dia antes de inaugurar o próprio negócio. Ele estava tão feliz porque ele ia montar o próprio negócio, ele ia inaugurar o lava-rápido. O autor do crime é o João Pedro. O João Pedro achava que o Luiz Fernando estava dando em cima da ex-namorada dele. Só que a moça já estava solteira. A polícia faz buscas neste momento por João Pedro. Balança a reportagem, vamos ver. A polícia já conseguiu descobrir quem é o assassino do cobrador Luiz Fernando Soares Silva, de 28 anos. O criminoso foi identificado como João Pedro da Silva Neto Lima, de 21 anos, conhecido como o Nego do 18. O João Pedro, ele é uma pessoa que já está sendo investigado aqui na nossa delegacia. Em investigações anteriores, a roubo de motos, de carros. Ele é uma pessoa que chegou ao nosso conhecimento com base no depoimento da testemunha. A prisão temporária de João Pedro já foi autorizada pela justiça. E na manhã desta segunda-feira, a polícia realizou buscas na residência do criminoso na região do Parque São Rafael, na zona leste de São Paulo. Ele não foi encontrado em casa e a arma utilizada no crime também não foi localizada. As buscas continuam. Então ele continua procurado pela justiça e ele está foragido no momento. Inclusive, ao término dessa investigação, eu vou pedir a prisão preventiva dele, para ele permanecer procurado. Mensagens trocadas entre Fernando e a ex-namorada do assassino, segundo a polícia, comprovam a motivação do crime. Até o momento, nós não ouvimos ainda a pivô dessa história, que é a suposta esposa do autor do crime e que supostamente estava envolvida amorosamente com a vítima. Então, a princípio, nós acreditamos que a motivação do crime seja uma suposta traição. A família de Fernando diz que a mulher afirmou estar solteira, como mostram as mensagens. Tem a prova no celular, ela falando que não tinha motivo para mentir, que era solteira. A troca de mensagens inicia em uma rede social. Em uma das mensagens, Fernando pergunta se a jovem está solteira. Em outra mensagem, desconfiado, Fernando pergunta novamente à moça, referindo se ela está realmente solteira. A jovem responde, não teria por que mentir, e ainda escreve para ele, procura saber. A qualificação inteira dela, nome completo, endereço, nós ainda não temos. E a gente está na pendência de obter essas informações para também tentar encontrar ela, para ela ser ouvida. Para saber acerca dessas mensagens que ela supostamente trocou com a vítima. O que Fernando não poderia imaginar é que esta troca de mensagens com a mulher despertaria a fúria do ex-namorado da jovem, que de forma cruel atingiu Luiz Fernando na cabeça com um disparo de arma de fogo. Ele tinha acabado de chegar do trabalho e estava neste Lava Rápido na região do Parque São Rafael, na Zona Leste de São Paulo, no dia 5 de março. Quero justiça, meu filho não merecia. Meu filho não faria com ele a crueldade que ele fez com meu filho. Testemunhas auxiliaram no trabalho da polícia, indicando que o criminoso era morador do mesmo bairro de Fernando e seria assaltante de motos. O criminoso também já estaria monitorando a rotina de Luiz Fernando, segundo o relato das testemunhas, e como mostram as mensagens trocadas com o irmão da vítima. O testemunha disse que ele já estava rondando atrás do meu filho. Aí ele mandou para o meu filho no Instagram, tipo uma cilada, perguntando onde eles estavam. Meu filho falou assim, nós estamos aqui no Lava Rápido. Aí ele pegou e falou assim, com quem? Aí meu filho falou assim, eu, meu irmão e o sócio dele, né? Aí não deu cinco minutos e ele chegou. Meu filho estava abaixado, arrumando a mangueira da água, que ia inaugurar no outro dia. Ele não deu chance do meu filho se defender. Amigos e familiares aguardam com aflição a notícia de que o autor do crime foi preso. O sentimento será de alívio, afirma esta amiga de Fernando. Queremos pelo menos um alívio para colocar no coração da mãe, dos irmãos, da família. Porque a mãe perdeu um filho é muito difícil. E de uma forma assim, ele não teve nem chance de se defender. Isso que machuca mais. Segundo os amigos e familiares, o Lava Rápido era o sonho de Luiz Fernando junto com um amigo. O local seria inaugurado no dia seguinte. Luiz Fernando morreu um dia antes de concretizar o sonho. Ele, que era cobrador, acordava todos os dias de madrugada, por volta das duas da manhã, para trabalhar. E teve os sonhos e a vida interrompidos. Eu quero que ele pague o que ele fez. Meu filho não volta mais. Nunca mais eu vou ver meu filho. Ele não volta mais. E aí E aí E aí Obrigado.